Bom, hoje vamos continuar nossa avaliação, fazendo a avaliação interdisciplinar. Interdisciplinar quer dizer com todas as disciplinas e fechando a nossa notinha do segundo bimestre. Para isso, eu preciso que você faça sua avaliação com o nosso combinado. Fazer sozinho, sem a ajuda da mamãe, do papai, só com as explicações da professora, tá? Vamos lá? Bom dia, crianças. Prontos para a nossa avaliação? Vamos lá, então? Hoje é dia 11 de junho de 2021. Série primeiro ano amatutino, professora Neuza Aparecida, o seu nome completo e essa avaliação tem um valor de 2, tá? Terminando de fazer suas provinhas, você vai colocar em um envelope, colocar seu nome e pedir a mamãe para deixar lá na escola segunda-feira, sem falta, para a professora corrigir. Avaliação interdisciplinar. Primeiro bimestre. Leia o texto e responda. Esse textinho, ele é um texto com quatro linhas ou quatro versos, então ele é uma quadrinha. Primeira pergunta. Marta alternativa em que estão as palavras do início e do final do texto? Qual que é a primeira palavra? Qual que é a resposta correta? Você vai marcar o X. Qual que é a resposta correta? Você vai marcar o X. Depois vamos passar para a questão 2. Na questão 2, pergunto o seguinte, o gênero textual acima é, ele é um anúncio, ele está vendendo alguma coisa? Ele é uma quadrinha que ele tem quatro linhas? Ele é um conto de fada que ele está falando de uma princesa e de um príncipe? Você vai marcar o X na resposta correta. Se for anúncio, marca o X aqui. Se for quadrinha aqui. Se for conto aqui. Três. Marque a palavra que tem três sílabas. Como que você descobre se tem três sílabas? Falando a palavra e batendo palminhas. Tá? Qual palavra que tem três sílabas? Você vai marcar o X. Quatro. Conte as palavras da quadrinha acima e marca a alternativa correta. Você vai contar todas as palavrinhas que tem lá e vai marcar o X onde tiver. Se tiver dezesseis palavrinhas, eu marco o X aqui. Se tiver vinte e seis aqui. Ou se tiver só seis palavrinhas, eu marco o X aqui. Questão 5. De acordo com nossos estudos, o peixinho, ele é um animal. Que animal que o peixinho é? Ele é um animal. Que vive na terra. Ele é terrestre. Se for, você marca o X. Ou ele é um animal que vive na água, aquático. Marca o X. Ou ele é um animalzinho aéreo que vive no ar voando. Qual que é a resposta correta? Muito bem. Seis. Qual órgão do sentido você utiliza para saborear um delicioso peixe frito? Por onde você sente o sabor? Você sente o sabor pelo paladar, pelo olfato ou pela audição? Sete. Sete. No sete tem um aquário com vários peixes. Observe no aquário e responda. Se pegarmos três peixinhos do aquário, sobrará quantos ainda? Para isso aqui você tem que fazer a continha, certo? Vamos ver quantos peixinhos tem ao todo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tem treze peixinhos. Aí você vai pegar três. Esses três você vai riscar ele e vai voltar e vai contar quantos peixinhos que sobrou sem você riscar. Sobrou o quê? Sobrou uma dezena de peixes? Que significa dez peixes? Se for você marca o X. Letra B. Uma dúzia de peixes que significa doze? Se for você marca o X. Mas se sobrou cinco unidades de peixes, que são cinco peixes, você marca o X aqui. Oito. Que é a última questãozinha da avaliação. Registra os numerais de um a quarenta. Você vai escrever todos os números. Um, dois, três. Não esqueça de pôr um tracinho separando o número do outro. Tipo assim, um. E aí, depois do um, dois. Tá? Sempre tem que pôr um tracinho, aí o dois. Tracinho, três. Tracinho, quatro. Até chegar no quarenta. Feito isso, você vai pintar pra ovinha, vai colocar no envelope com o seu nome, e vai pedir a mamãe pra deixar lá na escola pra professora, na segunda-feira. Porque terça-feira a professora vai lá buscar pra corrigir, tá bom? Fica com Deus. Tenha um bom final de semana. Que o Senhor Jesus te proteja, tá? Beijo e até segunda-feira.